Inclusive o Coronel Telhada, que tá com a gente agora, eu posso acionar o Coronel Telhada do PP de São Paulo? Coronel Telhada, o senhor fez até uma observação em relação justamente a esse, o efetivo todo da polícia militar para garantir a segurança, mas na verdade o senhor fez até uma crítica, dizendo que na verdade era uma ação do governador para impedir a livre manifestação desses policiais? Perfeito, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, quero dizer em primeiro lugar, parabéns pelo jornalismo de vocês tem sido um jornalismo isento, parabéns pelo trabalho, a imprensa se comportar de maneira exemplar aí na Jovem Pan é realmente o governador ele fez uma pressão em cima da polícia militar para desviar a atenção do problema da manifestação e deixou na impressão do ar de que a polícia militar, principalmente os que estivessem participando dos veteranos estariam armados, trariam problemas e todo mundo que acompanhou a manifestação ontem viu que a manifestação foi pacífica, até números, os números para mim foram totalmente desequivocados porque eu comandei várias operações na Paulista quando eu comandava o sétimo batalhão Parada Gay, Réveillon e ontem na Paulista vendo aquelas imagens é bem claro que o número era muito superior ao que foi divulgado para mim tinha umas 2 milhões de pessoas aproximadamente naquela situação agora, infelizmente, tudo que nós temos visto aí é uma situação muito triste para o Brasil porque ontem você viu o apoio maciço da população ao presidente Jair Bolsonaro e infelizmente as pessoas não querem aceitar isso ele citou nominalmente o ministro Alexandre de Moraes que agora deixou bem claro que a situação é com ele o ministro Alexandre há muito tempo vem praticando crime de poder de autoridade vem fazendo uma situação muito difícil fora do Brasil isso tem provocado toda essa situação que poderia ser evitada poderia e deve ser evitada porque o que ninguém quer é bagunça, é desordem nós queremos um Brasil democrático, trabalhado e que todas as pessoas vivam em paz e para isso a polícia tem trabalhado muito sério e o resultado foi comprovado ontem em todas as manifestações que aconteceram no estado de São Paulo não só na cidade de São Paulo não houve problemas, graças a Deus transcorreu tudo da melhor maneira olha o número de pessoas que estava presente você viu o número de pessoas dessas e praticamente zero de ocorrência zero de ocorrência, zero de problemas não houve depredação de agências bancárias, estações de metrô de próprios municipais, próprios públicos isso deixa claro que a população quer realmente ordem e progresso no Brasil e não desordem Coronel, bom dia, Mariana Fante falando qual leitura o senhor e o Partido Progressista fazem após esse 7 de setembro de ontem para as eleições de 2022? Olha, é uma leitura que eu posso fazer eu não posso falar em nome do Partido Progressista porque o Partido Progressista não se definiu no que quer também aqui em São Paulo está pendurado no PSDB infelizmente é um governo que tem trazido muitos problemas para São Paulo principalmente para a Polícia Militar eu não sei se vocês acompanharam ontem eu fiz uma live da casa do governador Doria que estava com mais de 200 policiais em volta da casa dele com medo que os manifestantes fossem para lá o que não aconteceu ou seja, ele retirou o policiamento de parte da cidade para ficar em volta da casa dele mais de 200 homens, mais de 80 viaturas mas o que eu vejo para onde que vem é uma campanha complicada, uma campanha bem disputada e dependendo do que for acontecendo nesse dia nós teremos um quadro nós teremos uma amostra do que vai ser a campanha do ano que vem com certeza ela será bem acirrada mas uma coisa que eu gostaria é que não houvesse problemas não houvesse confrontos porque esse tipo de coisa não leva a nenhum lugar a gente não quer nenhuma pessoa ferida por ideologia por partido ou por qualquer coisa não é verdade? nós queremos a paz e a tranquilidade mas para isso é necessário cumprir a Constituição infelizmente algumas autoridades não têm feito isso o que tem levado a esse desconforto e a toda a reclamação da população brasileira Telhada, como é que o senhor analisa essa movimentação da esquerda como o PSDB que tem reunião hoje para definir se apoia o impeachment ou não mas o Dória já disse olha, eu aprovo o impeachment nós temos o Gilberto Kassab do PSDB já falando sobre as manifestações falando que é a favor do impeachment essa movimentação da esquerda o senhor acha que ganha força e eles conseguem mais um pedido de impeachment ou pressionar em Brasília para que isso dê andamento? eu vejo isso como desespero, meu amigo eu vejo como desespero porque ficou claro para todo o Brasil ontem que a esmagadora maioria da população está com o presidente Bolsonaro isso tem causado um desespero na esquerda principalmente no PSDB que se acha dono do país e dono de São Paulo então é bom que eles percebam que as coisas não são bem como eles querem, não nós temos visto aí a população se levantando contra essas coisas como eu disse, a campanha onde vem vai ser acirrada e eu acho que a esquerda tem que botar as barbas de molho e vocês viram nas imagens ontem no Anhabaú que o apoio à esquerda não foi maciço foi um apoio muito pequeno comparado às outras manifestações que nós tivemos em anos anteriores o que nós vimos ontem de apoio à esquerda foi praticamente ridículo então eu acho que eles têm que ficar espertos procurar começar a trabalhar corretamente parar com falcatrua, parar com desvio de emendas desvio de verbas com desvio de verba pública que fizeram ao longo desses anos e perceber que a população a população está atenta a tudo o que tem acontecido então é um sinal de alerta para a esquerda poder se preparar para a campanha onde vem porque a batalha, a luta eleitoral vai ser muito, muito acirrada Bom, temos aí nos microfones da Jovem Pan o Coronel Telhada ele que é do PP do Estado de São Paulo Coronel, obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan Obrigado, eu agradeço e coloco à disposição de todos Deus abençoe a todos Viva o Brasil! Obrigado